Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grandchise Classic no canal que eu falo com vocês, é o XG2 e faltam poucos dias para a gente ter a atualização nova do Grandchise Classic e quando uma atualização entra, a outra sai. Então coisas de evento, itens, algumas coisas vão embora e se você der uma hora você vai perder oportunidade, vai perder itens, coisas gratuitas e tal esse é o vídeo que eu faço sempre pré-atualização para poder alertar vocês, jogadores e espectadores o que você precisa fazer hoje e amanhã antes que seja tarde demais, tá? Mas eu gostaria que você deixasse um like nesse vídeo para divulgar, a galera tomar conhecimento desse alerta e se inscrever no canal, cara, que é um canal focado em Grandchise basicamente e amanhã já tem patch note, depois de amanhã tem atualização, então a inscrição é muito importante para você ficar alerta e receber todas as novidades que vão vir para o game, beleza? Pessoal, vamos lá. O grande chamado dessa atualização foi o evento Eleve Sua Ataque Total é basicamente um evento que popularmente ficou conhecido como 100k e agora 300k em resumo, de maneira simples, é um evento que te dá recompensa a cada número de ataque total que você alcança, vai desde o básico, acho que 5 mil ataque total é a primeira recompensa e vai até 300 mil. Algumas contas novas e algumas condições que até agora te não descobriu exatamente receberam um evento que vai só até 100 e não 300. Mas ainda assim, todos esses eventos eles são muito bons porque eles recompensam os jogadores de maneira bem generosa por você subir o seu ataque total. Então você consegue aí ticket de missão de outro mundo o que facilita a sua busca aí pelos pierces em brincos novos, te dá baú do berkas para poupar seu tempo na criação de pacote, te dá baú de carta, baú de invocação de runa te dá pergaminhos diversos com pergaminho de proteção especial, ou de propriedade de EP e tal gente, não pode dar mole. E aí eu te falo o seguinte, você só tem hoje e amanhã para poder pegar. As chances deles em dois dias não dá para pegar 300k não, tudo bem, eu sei que não dá para pegar 300k mas as recompensas não são só das 300k, é até 300k então você vai ter recompensa boa em vários níveis e aí eu sei que tem gente que acompanha o canal que nem joga mais ou nem loga todo dia, cara, loga, loga baixa, loga e desistá, não tem problema só para você entrar nos seus bonecos, dos 20 bonecos e pegar as recompensas, cara. Aposta que seus bonecos aí tem 50k total na maioria, ou 100k, cara, vai ter recompensa para caramba só entra lá, tira um tempinho, pega tudo e tchau é coisa sendo dada de graça, ok? então não perca essa oportunidade e você aí que tem algum bonequinho para mexer, estava com preguiça tem material para usar, carta para colocar e tal gente, momento é esse, tá? eu não sei quando é que esse evento vai voltar, ele veio a primeira vez em setembro agora demorou aí quase um ano para ele voltar você vai esperar ele voltar pela terceira vez e sabe, sei lá, até quando de até que total ele vai estar? enfim, momento é isso, ok? e de praxe, né, eu vou alertar vocês também isso é uma coisa que eu acho que muitos já sabem mas o SR do Belir é o que vai nos despedir nessa semana, já vai vir um novo SR se vocês que só vai descobrir qual é no patch notes não seja amanhã mas o Belir, se você gostou muito, gostou do patch é o último momento que você tentar, nos últimos dois dias, tá? XD atualização até a quarta-feira, que horas? cara, ela entra de madrugada normalmente o horário varia tem vezes que começa 1 da manhã tem vezes que começa 3 da manhã mas normalmente sempre acaba entre 5 e 6 da manhã tá? então, sim, eu nem recomendo vocês deixarem para madrugada de quarta porque aí, meu amigo, tchau, né? então faça hoje ou faça amanhã recado está dado espero que eu tenha alertado todos vocês de maneira que deu para entender qualquer dúvida, estou nos comentários mais uma vez, lembre da descrição tá certo? um forte abraço e até a próxima fui!